E I'm the realest one that's repping, oh my god, oh my god, if I die, I'm a legend When they lay me down to rest, I know I was always repping Fala rapaziada, beleza? Bruno aqui de volta com mais um vídeo E o Diffusca, né? Tamo aqui na garagem hoje Pra atualizar vocês aí do que aconteceu, né? Bateram no meu para-choque dianteiro E acabou amassando, né? Por isso tá essa bagunça aqui na minha garagem, né? Aí eu aproveitei, eu tô aproveitando Vou tirar tudo aqui, tirei o tanque já Vou dar um geral aqui, limpar tudo Já tirei os suportes do para-choque, tudo Né? Vou dar uma limpada boa aí Vou aproveitar, passar verniz aí Então vai ter bastante vídeo aí Acredito, com o canal fazendo esse trampo aqui, beleza? Arrumando tudo aqui, tá tudo sujo Mas beleza, vou mostrar aqui o para-choque Como fica o estado, né? Só foi esse lado aqui, rapaziada Não tava amassado, tava meio feujado o sol, né? Mas tava da hora, mano Aliás, mais suave Fala pra frente, né? É, fiquei desanimado um pouco, né? Aí resolvi hoje gravar sexta-feira O tempo tá chuvoso, ó Tá nublado e... Não precisa que tá bom o vídeo, beleza? Vou gravar aqui pra gravar o vídeo pra vocês Aqui, ó, o tanque Já tirei ele Já tem uma lavada, né? Vou ver se eu tiro aqui a boia pra ver como que tá Mas já passei um sabão, já Só deixa escorrer agora, certo? Então tá aqui o para-choque ferrado Tá humilha, né? E tá aqui, rapaziada É... Aqui tá dentro, né? No fusão Tá meio escuro aqui, mano Aqui tá nublado, né? Mas... Ó... Viradinho Aqui vou dar um trampo legal, né? Pretendo Aí também pegou um pouco aqui no... Para-lama, né? Chega a arrancar o adesivo aqui Um pedaço do adesivo O que ferrou mesmo foi o para-choque Mas tranquilo Vídeo, rapaziada Se você gostou É... Vídeo super rápido, tá? Medi-Flight Compartilha, comenta Se inscreve no canal Se não é inscrito, beleza? E é nóis, não, nessa saga nova aí Certo? É nóis, abraço É isso aí, bola pra frente, né, rapaziada Vamos juntos